Salve, salve rapaziada, iniciando mais um videozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, e é nóis Rapaziada, pra você que é novo no canal, meus manos, já deixa seu like e se inscreva aí abaixo Pra fortalecer, demorou minha rapaziada E hoje é o seguinte, tamo aqui pra mais um videozão de Moto Willing, demorou rapaziada E o vídeo de hoje, o que a gente vai fazer minha família? Como vocês sabem né, recentemente lançou o Moto Willing 3D, que é um jogo de moto que vem fazendo bastante sucesso Tá ligado rapaziada? Eu sempre trago pra vocês as atualizações, eu tô ligado que vocês gostam bastante E é o seguinte, meus parceiros, antes do Moto Willing 3D ser lançado, a gente tinha o outro né rapaziada Que era o Moto Willing normal, certo? Aí depois veio o Moto Willing Plus, se eu não me engano Hoje a gente vai tá vendo né, a diferença, a evolução que teve no game, demorou rapaziada E lembrando também, que tipo, o Moto Willing antigo, ele é 2D, certo? E esse novo é 3D Mas a gente vai tá vendo o que realmente mudou, as paradas tudo, fechou minha rapaziada? Então é isso minha família, mano, eu tô jogando aqui no celular, certo? Eu tentei baixar aqui pelo emulador, mas o game não tava abrindo Então a gente vai, eu vou tá jogando aqui pelo celular, certo? Não tem som, infelizmente, demorou minha rapaziada Mas é isso meus parceiros, vambora naquele modelo, certo? Aqui de cara né família, já dá pra gente ver que tipo, o menu né, mudou totalmente mano Totalmente, vamos ver as motos que a gente tem aqui, ó A gente tem a BIS, certo? A gente tem a POP 110, POP 100 eu acho que é essa daqui né, acho que é 110 não mano A gente tem uma, se eu não me engano, acho que é uma ML Pela lanterninha ali, parece ser bastante uma ML, certo? Aí a gente tem uma 160, a gente tem uma XRE bicuda né, aquela que tem a carinagem maior A gente tem a XT 660, a gente tem a CB1000, a gente tem a XJ, certo? E a Hornet, meus manos Agora as motos que a gente tem no Moto Irem 3D A Hornet a gente tem, mas só que a Hornet mais nova A XJ a gente tem lá CB1000 a gente não tem A XT a gente tem, certo? A XRE a gente tem, mas se eu não me engano acho que é aquela mais nova A 160 a gente tem Essa ML aqui a gente não tem A POP né, a gente tem E a Bizinha também mano, recentemente chegou lá pra nós, certo rapaziada? Então vamos tá pegando a 160 aqui meus parceiros E marcha hein rapa, ó Aqui a gente consegue escolher a cor da moto Olha como é que era limitado antes né família A gente poderia escolher só essas cores aqui Olha aí rapaziada, tipo era preto, vermelho, amarelo, verde e azul Agora no Moto Irem 3D você escolhe a cor que você quiser, certo? Aí pra você mudar a roda, ó Esse daqui a gente não tem né, no Moto Irem 3D Ó, que louco Se eu não me engano acho que lá a gente não tem como trocar a cor da roda também Aqui a gente tem, certo? Aí pra gente mexer no piloto rapaziada Olha que da hora mano Dá pra gente trocar a vestimenta do piloto Lá também dá né Mas só que a gente troca o personagem em si A gente não troca a vestimenta, certo? Capacete Ó, aqui tem uma opçãozinha a mais É tipo uma, aquela toca da medusa né, da Oakley Olha que da hora rapaziada Aí tem um cabelo, barba ó Olha que louco Aí tem a cabeça aqui Ele troca acho que a cor Ou o personagem em si Demorou? Rapaziada, eu vacilei mano As motos que a gente viu é as que eu tenho, certo? Mas tem algumas outras motos aqui também ó Dá um ligue Vamos ver as motos que a gente tem aqui Ó, a gente tem a Ninja 300 Que tem lá no Moto Irem 3D A MT-03 a gente não tem A XT a gente tem A XJ também F800 a gente tem aqui Mas não tem lá, certo? Olha que louco hein meus parceiros Então é isso daí, certo? Aí aqui no Moto Irem 2D né Que é o antigo A gente tem os desafios, certo rapaziada? Olha que da hora mano Aí a gente também tem o modo livre Olha aí Aí a gente De acordo com a nossa evolução A gente vai desbloqueando os mapas né rapaziada? Olha que louco mano Então já iniciamos aqui E olha como é que é hein rapaziada? Mano Totalmente diferente né família? Outra pegada mano Mas o grau é muito da hora Olha aí Ó a traseirinha Chama Vambora Ó Ó que já tinha hein rapaziada O A parada de sair o De sair a traseira né De tanto se ralar Mas é muito louco família A opçãozinha de cortar de giro também ó Ó Muito louco Com a opção de câmera a gente não tem né Por conta do Do jogo C2D Então Não tem o porquê do Ter tipo câmera Terceira Ter tipo câmera primeira pessoa Ou outras câmeras Tá ligado? Porque o jogo sempre passa na lateral mano Mas olha que da hora rapaziada Que evolução né mano Ó Chama que chama hein A ver O ruim desses mapas aqui inicial É que eles são muito curtos né mano Aí ó Tá vendo ó Já finalizou É bem rapidinho mano E aqui rapaziada No modo No modo normal né mano Você tem que fazer os pontos certo? Olha aí ó Você chega até no final da fase Mas assim você tem que ir Mandando os graus Mandando as manobras né Entre aspas Aí você vai pegando os dinheiro Vai mandando as pontuação Ó que louco Acho que eu não fiz nenhuma estrela não hein mano Vamos ver Não fiz não Vamos ver como é que funciona aqui hein família Agora eu não sei se é Só a gente chegar no final Certo? Ai Nossa senhora Vambora gente Vambora Ô mas a física é bem da hora rapaz Olha aí mano Você tem um controle da moto sinistro Freia 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 Vambora 21 pontos 14 Vambora Dinheirinho ali Chama fi Dormiu Ah agora sim rapaziada Eu fiz 89 pontos certo? Aí eu ganhei uma estrela Aí acho que assim que você ganha uma estrela Você passa de fase certo? Vamos ver Ah é isso mesmo ó Tá vendo? Acho que quanto mais pontos você fizer Mais estrela você vai ganhar E se você não fizer Acho que a quantidade certa de pontos Você não vai ganhar estrela E não vai liberar o A próxima fase Certo? Meu Deus do céu Olha a ideia desse mapa Nossa senhora Deu trave Apareceu na zona de São Paulo Rapaziada A zona de São Paulo é assim mano É cada subida Meu parceiro do céu Você tem que ser o Tóquio Olha que Se o carro não Se o carro não for automático Fih Tá lascada Tem que desenrolar Tem que desenrolar hein rapa Ó Chama Mano mas que evolução né família Lembrando também que tipo A pegada do jogo Lembrando também né rapa Que a pegada do jogo mano É totalmente diferente né Como aqui tá na base 2D É outra parada certo? Lá no 3D Ele é tipo Mais mundo aberto Tem essas 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 outras paradinhas Demorou? No 2D é só isso daqui Tá ligado? Tem as fases Tem o modo livre também Mas aqui você só anda Pra frente e pra trás E dá os graus Certo? Você não vira nem pro lado Nem pro outro Vambora G Se esteja não rapaziada Ó Chama V Peraí Ô Vambora Olha só Vou ter só umas manobrinhas Aqui hein mano Ó a corda da XT Da hora demais hein Muito louco hein Chama que chama rapaziada Naquele modelo Meus manos Então é isso certo? Mostrei aqui pra vocês O moto wheeling normal Certo? 2D Agora a gente vai pular lá pro 3D E vamos ver as diferenças Demorou minha rapaziada? Acompanha Bom rapaziada Já chegamos aqui no moto wheeling 3D Demorou? Olha aí minha rapaziada Como é que muda né mano? A gente tem o modo carreira E o modo livre Demorou? Vou entrar aqui no modo carreira Pra mostrar pra vocês Já aqui em motos né rapaziada Mano Lembrando também que a gente tem bike aqui Olha isso rapaziada É muita opção meus parceiros Bike Bike motorizada Pob 110 Que a gente tinha lá né No moto wheeling antigo A BIS também A CG 150 A gente não tinha certo? A 160 A Start A gente não tinha né? Mas a gente tinha a Titanzinha 160 lá Essa de duas rodas foi novidade A Broi 160 A gente não tem no moto wheeling normal Essa daqui de trilha né família? Essa é a MX 150 não A XR que eu falei pra vocês Mas só que aquela Mas só que essa daqui é a mais nova né? Aquela lá é a antiga Essa daqui é a Bicu M Aquela lá é a Bicu maior A Ninja 300 ó Que a gente tinha lá A gente tem aqui também Certo? BMW 310 é novidade A gente não tinha lá na Aquela versão mais antiga A Naked 600 Que é a XJ6 A gente tinha nos dois games certo? A Hornet também Mas só que lá A Hornet era a mais antiga Essa daqui é a mais nova A XT nos dois A Z1000 Só aqui no moto wheeling em 3D E a R1250 também Certo mano? E na questão de personalização da moto né rapaziada A gente tem um escapamento certo? A gente consegue colocar e tirar a frente Retrovisor a gente consegue colocar e tirar E a pintura da moto ó Como eu falei pra vocês Olha a variedade de cores né? Que a gente tem aqui mano É muita coisa véi Aí na personalização de personagem A gente tem como mudar o óculos O personagem em si Certo? A gente não consegue tipo mudar a vestimenta dele Como camiseta, calça Tá ligado? A gente consegue tá mudando o boné E o capacete E o óculos Fechou? Olha aí rapaziada Tá pegando esse capacete aberto? Vou tá pegando a Juliette Azul aqui E é isso família Vambora Vamos lá hein rapaziada Mano Lembrando aqui também que no moto wheeling a gente tem Quatro opções de mapa Certo? Lá no moto wheeling antigo Era fases Aqui são os mapas Demorou rapaziada E olha isso né mano Olha a evolução rapaziada Cê tá doido mano Quando o jogo né Muda de De 2D pra 3D A diferença É absurdo mano Olha isso família Mano Opções de câmera né A gente tem três opções de câmeras Tem o modo manual Tem as manobras também Tem RL Aqui tem entrega Mano É muita coisa rapaziada Muita muita coisa Já vou pedir desculpa aí pra vocês certo? Se eu esquecer de alguma coisa Demorou? Mas chama hein Olha o neutro Fé Maria Vambora rapaziada Naquele modelo Aqui a gente tem um sistema também de De combustível né rapa Totalmente diferente de lá O que mais? As marchas né Que eu falei pra vocês A gente também tem as manobras Olha aí É muita manobra rapa Muita muita manobra Ai ai Freio Vambora Ah Deu ruim E o real intuito do game rapa É isso daqui mano Você sair empinando a moto Mandando as manobras Certo? Dependendo do mapa que você tiver Vai ter entrega Você consegue dar fuga da polícia também Certo? Olha aí Mas o intuito do game é isso daqui Você pegar a moto Certo? Sair aí Fazer as manobras E ai você vai tipo Acumulando a grana Certo? Ai assim Ao decorrer do tempo Você vai comprando mais moto Mais moto Mais moto Vai juntando mais moto E vai comprando mais moto Certo? Muito da hora rapaziada Pra muitas pessoas pode ser tipo Um negócio simples né Mas é bem objetivo né rapaziada É um dos jogos aí tipo Mais top do momento Que tá tendo A quantidade de detalhes Que a gente tem aqui é É surreal mano Surreal demais Vou tá voltando aqui No menu Rapidão Vamos lá hein rapaziada Peguei a R1250 Certo? Vambora hein Chama que chama Ó o neutro Afemaria doido Olha isso rapaziada Na mão hein Ó o moto wheelie em 3D 2D aí ó Só de ladinho Chama que chama hein Sem virar pro lado e pro outro Vamos ver ó Vamos mandar reto Aí ó É o moto wheelie Moto wheelie em 2D Novo Muito louco hein rapaziada Brincadeiras à parte aí Certo mano Olha aí a polícia Que eu falei pra vocês Marcha fi Aqui não pega nunca não hein rapaziada Porra de 160 ele vinha Mas de R1250 meu parceiro Nem tenta Você não vai conseguir Haha Você tá doido hein Meus manos Então é isso certo Mostrei pra vocês Algumas diferenças né mano Do moto wheelie normal Do moto wheelie em 3D Demorou E é isso mano Se você curtiu o videozão Certo Já deixa aquele like Se inscreva no canal Pra fortalecer Demorou minha rapaziada E é nóis meus manos Se vocês quiserem Mais comparações assim Deixa o jogo Que você quer que eu trago Certo Pra gente ver a diferença De um e outro Demorou minha família Então é isso rapaziada Fiquem todos com Deus Até o próximo videozão Valeu falou E fui rapaziada É nóis Chama que chame Olha esse capzão Ficando vermelho da braba Chora fia Mão no chão Dois pés no banco Perna cruzada Vamos descer Vamos mudar aquele RL Chama Ó O grau É nóis rapaz Fui